Fala ai pessoal aqui quem fala é o Zotrop e hoje o pessoal trouxe aqui mais um vídeo do canal Hoje estamos aqui num vlog diário Hoje vou ter mais vídeos, vou ter 5 vídeos Espero que vocês gostem Um vai sair às 8 da manhã Outro vai sair às 10 Outro vai sair às 12 Outro vai sair às 14 E o último é às 19 horas Espero que vocês irão gostar do vídeo Deixem nos comentários se querem alguma coisa que eu faça Desafios Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado e fui Tchau